Oi gente, estou vendo mais um vídeo, aqui olha, minha mãe me deu logo, estou muito feliz, olha que beleza, agora vamos lá, vamos lá, ai cuida, nossa é grandão, pai, ajuda ela a abrir a LOL, ajuda ela a abrir a LOL, pai, ajuda ela a abrir a LOL, a gente acabou de apertar, é difícil né, é difícil, essa é a grande, nossa, quer uma ajuda? Sim, oi, oi, produção, produção, aqui, pede para o pai abrir ali, a produção abre, né? É, a produção abre, de novo, eu vou apurrar, mais uma, igualzinha, é verdade, tem um negócio que muda de cor, tem uma coisa que muda de cor, tem uma coisa que muda de cor, tem uma coisa que muda de cor, que é isso? Não, isso aqui é adesivo, tá bom, nos outros vídeos, com a camisa rosa, com o pirulito, e muito, isso, olha, senhora, eu já sei qual vai ser a LOL, já sei qual vai ser a LOL, deixa ela, a produção fica querendo abrir tudo né, eu acho que a produção tá gostando muito da LOL, eu também sei, eu também sei, eu também acho, olha, olha, que lindo, olha, que lindo, olha, que lindo, olha, agora vai ser a LOL, eu sabia que era a LOL, Mostra pra cá, pra todo mundo ver. Ó, gente, ó. Sabia que era... Eu acho que ela cospe de cor. Eu acho que ela cospe ou mudar de cor. Vem cá, gente. Essa aqui é pra ver quantas glows tem. Que é a coleção. Oi. Gente, olha o outro. A produção vai lá. Deixa eu ver o que eu quero. Mas querendo. Qual? Qual, mãe? É qual? Qual? Olha quantos tem. É do cabelinho amarelo e rabinho. E essa, então? É essa aqui. Já tenho essa. É porque você pode trocar os acessórios. Dá tchau pro pessoal que você agora vai brincar. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Mas agora vem ver os acessórios. Olha aqui a menzinha. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha. Esse aqui foi os acessórios. E vai com Deus. Tchau. Olha aí. Mua. Mua. Tchau.